Olha só, o elevador é bem cheio. Esse daqui já não é um problema de acessibilidade, é um problema de comportamento. Porque esse elevador inteligente, ele não é tão inteligente assim. Uma vez que a gente aciona a tecla de acessibilidade, acho que ele devia, depois que desembarcar um pessoal, vir resgatar a gente. Porque aqui, como tem um mirante, todo mundo está subindo por mirante, os elevadores estão vindo cheios. E a única opção de locomoção que eu tenho é aquele elevador, certo? Só que quando o elevador vem cheio, ninguém desce o elevador para me dar espaço. Então, esse elevador, o sistema inteligente, ele precisa ser um pouco mais inteligente, certo? Então, bloquear o pessoal e vir me resgatar. Porque senão, se isso fica no contínuo, eu fico aqui mais 15, 20 minutos até conseguir um elevador. Ou o que eu vou ter que fazer é ir até o funcionário de segurança para pedir ele para um funcionário bloquear e vir me pegar aqui, certo? Isso, como eu disse, isso não é um problema de acessibilidade. Os elevadores estão funcionando direitinho. Isso é um problema de comportamento, né? Na minha faculdade, quando eu estava na faculdade e vinha, assim, um elevador cheio, eu mandava o pessoal descer. Fala, você tem perna, desce, sobe a escada. Porque tem gente que subia só um andar. Então, isso, dependendo de quantas pessoas... Também acho que a pessoa com deficiência também não quer ficar fazendo isso e pedindo para o pessoal sair, né? Mas isso acaba causando transtornos. Que, como eu disse, a acessibilidade, a inclusão, é muito da questão do comportamento. E não só dos equipamentos e coisas do gênero. E não só dos equipamentos e coisas do gênero.